Pensando em descobrir novos talentos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência criou o curso Moda Inclusiva. O Ressuar foi conhecer a Patrícia, que ganhou o concurso em 2013 e desde então se dedica à criação de peças adaptadas. Meu nome é Patrícia Galvez, tenho 25 anos, sou formada em Design de Moda pelas Belas Artes e já fiz um curso técnico em vestuário pelo SENAI. Minha mãe e minha família dela foram costureiras. Minha mãe ainda é, trabalha há muitos anos, então eu nasci, cresci vendo agulhas, máquinas e sempre gostei. Aí quando me dei conta, estava fazendo a faculdade, fiz o curso técnico, fiz estágios em modelagem, produção e comecei a trabalhar. Então o concurso Moda Inclusiva é voltado para estudantes da área de moda, vestuário, têxtil, que para fazer desenvolvimento de peças para deficientes físicos, não importa a deficiência. E eu acabei ficando sabendo da quinta edição, foi até internacional e não, daí eu pensei, dessa vez eu vou participar. E foi. Aí eu me inscrevi inicialmente, fiz a pesquisa com algumas cadeirantes, fiz uma pesquisa pela internet e tal, nos meios. E fiz os desenhos, mandei, acabei sendo selecionada e ganhei. Foi maravilhoso. Nossa, eu nem tenho palavras. Eu sempre sou quieta, assim, mais tímida, mas é muito satisfação você ver sua peça desfilando, o pessoal elogiando e depois de ser reconhecido, ainda mais por esse motivo, é muito gratificante. Eu me senti assim, nossa, sem palavras, sem onde colocar os pés. Me senti muito bem, muito, muito. Esse vestido, ele foi uma encomenda, não faz parte do concurso. Eu fiz especial para a Mayara Barreto, que na verdade foi minha modelo no desfile. Ele é um vestido todo adaptado, foi feito especialmente para ela. A gente, a gente sentou e conversou o que que precisava para ela poder conseguir vestir. Porque uma das reclamações das cadeirantes que eu percebi, assim, principal, foi o vestido de festa. Elas não conseguem encontrar. Então, esse vestido é assim, ele, para manter um corpo bem acinturadinho, porque elas não gostam daquele excesso de tecido, que aí quando elas ficam sentadas, com aquela coisa que incomoda, engorda. Então, eu usei um tecido plano e, junto, usei uma malha, que ela deixa o corpo bem justinho, nas medidas, bem, deixa com a cinturinha de pilão que elas gostam. Nada de excesso de tecido. E na parte do fechamento, coloquei um zíper na lateral, mas ele, com umas argolas de tecido e com outras, que ela pode abrir, porque elas, algumas, não têm movimento nos dedos, por questão da deficiência. Então, elas podem subir, sossegado, sem nenhum problema, e só puxando nas agolinhas. E, para ela, que também incomoda muito, o vestido, ele pega na cadeira. Então, na parte de trás, eu embuti um elástico na barra. Então, quando ela senta, a parte da frente é normal, e a de trás fica presa, não tem mais a roda pega, não tem mais esse problema, foi solucionado. Eu também desenvolvi essa jaqueta, que é uma jaqueta básica jeans, que qualquer pessoa, tanto masculino como feminino, iria adorar. Uma jaqueta jeans básica. Mas, para ela, como ela tem dificuldade em vestir, então, eu fiz esse acabamento aqui, que é com zíper, que ela pode vestir sozinha, porque, ó, tanto na lateral, que ela segura aqui, e fecha, como aqui no punho, que ela também segura com o dedo, e puxa, assim. Ela consegue vestir sossegadamente, sem nenhum problema. O botão também é pensado, porque tem alguns botões que são pesados, duros, para fechar. Então, esse botão italiano, ele é super fácil, é só ela pegar e... Pronto. Ah, eu me vejo com a minha marca, e fazendo essa parte de moda inclusiva. Eu quero inserir na minha marca, essas peças. Espero crescer, ter minha confecção, e seguir nesse ramo da moda. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma